Olá, salve, salve, está entrando no ar o Estação Cultura desta quarta-feira e estamos ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. E neste 7 de agosto, o Francisco Alexandre Stockinger ou simplesmente o Chico Stockinger estaria completando 100 anos. O escultor, gravador, desenhista, xilógrafo Chico Stockinger nasceu na Áustria, mas veio morar no Brasil ainda criança. Conquistou a Santatania Brasileira em 1956, ano em que já vivia em Porto Alegre. Fundou o Ateliê Livre da Capital e dirigiu o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E a partir de hoje, na Galeria de Arte Paulo Capelari, uma exposição marca os 100 anos de nascimento de Chico Stockinger. A mostra reúne esculturas, desenhos, esboços de acervos particulares e também obras raras e inéditas pertencentes à família do artista. Bom, no programa de hoje, vamos falar sobre o espetáculo 2068, uma montagem inédita do grupo Máscara em Cena, que estreia na sexta-feira. Também vamos conversar sobre a peça infantil Pinóquio, que traz, que faz temporada no teatro Bruno Kiefer. E a música de hoje fica por conta da Clarissa Ferreira e da Thaís Prado. Quatro atores no palco dão vida a oito personagens no espetáculo 2068. A nova montagem do grupo Máscaras em Cena, que estreia na sexta no Instituto Lingue. Eu converso agora com a atriz Camila Vergara e com o ator Alexandre Borim, que integram o elenco dessa peça dirigida pela Liana Venturella. Mais uma parceria de vocês com a Liana, né? Sejam bem-vindos à Acreditação Cultura. Tudo bem? Tudo bem? Pois é, então, Imobiliados, né? Que o nosso primeiro espetáculo estreou em 2017 já com a direção da Liane Venturella. E agora, então, damos continuidade a essa parceria. Bom, não só continuidade a essa parceria, como alguns aspectos já, que são pertinentes ao grupo também, que estavam nessa primeira montagem, que estão nessa segunda. Mas com muitas mudanças também, né? Como é que funciona agora? É, a gente continua trabalhando com a máscara, né? E agora temos a presença dos bonecos, né? Que são essas figurinhas aqui. E o registro de atuação que a gente busca trabalhar, ele é muito próximo ao primeiro trabalho do Imobiliados, que é um registro mais sintético de atuação. E agora também animando, trazendo isso para o boneco, né? Então, esse trabalho da máscara e do boneco, eles estão se sintetizando nesse trabalho do 2068. Bom, no Imobiliados tinha um pouco mais o trabalho do corpo do ator. Agora esse movimento se transfere mais para manipulação e também tem a questão do cenário ser... está bem mais enxuto, né? Ou está ausente, trabalha bastante com luz. Como é que funciona essa questão agora? Pois então, na verdade, é muito trabalho de corpo também, né? Porque no momento que a gente está manipulando o boneco, a gente está transferindo quase o nosso corpo para esse boneco. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está portando máscaras nesse trabalho. Então, a maioria das cenas, a gente está fazendo dois personagens ao mesmo tempo. A gente manipula um personagem e o outro a gente é o personagem com a máscara, né? E aí, essa máscara se relaciona com esse boneco e vice-versa, né? Eles vão se relacionando e daqui a pouco o meu boneco se relaciona com o boneco dele e aqui... Ou seja, nós quatro aqui... Nós quatro, literalmente. Nós dois estaríamos em quatro personagens agora, né? E colabora muito, assim, para criar toda essa ilusão, né? E... Enfim, essa atmosfera do espetáculo, a iluminação e também a trilha sonora, que é a original para o espetáculo feita super exclusivamente, enfim, pelo Caio Amon e esse olhar da direção. Isso é uma característica também que acaba se repetindo, que acaba vendo muito pertinente do grupo, que é as trilhas sonoras, né? Inclusive, as trilhas sonoras do Imobiliado já estão no Spotify para quem quiser escutá-las, né? Mas a composição das trilhas também é muito forte para... Porque é um espetáculo bem sensorial, né? Muito sensorial. Eu acho que essa pegada do 2068, ele ainda pega mais no sensorial, assim. Ele busca convidar o espectador a uma imersão sensorial, né? Porque tem toda uma questão imagética que a gente busca, que está na própria sinopse do espetáculo, que é o jogo entre a prisão e a liberdade, né? Então, o espectador, a gente convida o espectador para estar dentro dessa prisão e também estar dentro das liberdades, das possíveis liberdades, dos possíveis sonhos que essas personagens estão tendo nesse lugar de clausura, né? Pois é, a gente acabou falando sobre sensações e estética do espetáculo, a gente acabou não falando muito sobre a história, mas a história, justamente isso, um futuro 2068, onde a questão é, ainda é possível ter esperança? Ainda é possível sonhar? É a pergunta que a gente faz, né? E é exatamente, a gente é convidado assistir um grupo de pessoas que estão confinadas no espaço e onde, ora, a gente vê eles nesse plano, ora num outro plano da liberdade, que é como se a gente entrasse dentro da cabeça de cada um desses personagens e visse um pouco dos sonhos e desejos, enfim, de tudo que é fora dali, né? Tudo que gostariam, talvez, de estar fazendo, todas as lembranças de como seria a vida fora daquele espaço de aprisionamento. Bom, e vocês com essa oportunidade de estar estreando dentro do ponto de teatro, um projeto bem bacana aqui da cidade, depois de uma temporada muito interessante com imobiliados e também viagens pelo Brasil e também por fora, isso? Para fora do Brasil, né? Exatamente. Acabamos de voltar no Canadá, onde a gente foi apresentar o imobiliado lá no Festival de Máscaras, que existe no Quebec. Foi uma experiência maravilhosa. E voltamos, já caímos de, enfim, de cabeça, de paraquedas dentro do Instituto Lingue nesse projeto super bacana, que a gente deseja uma continuidade longa, né? Porque ainda mais num momento como esse, a gente está tendo cada vez menos incentivos a montagens de teatro em Porto Alegre, então que o ponto de teatro resista e perdure no tempo. É, com várias técnicas e com vários estilos de narrativas diferentes dentro do projeto. Bom, o espetáculo 2068, de 9 a 24 de agosto, lá no Instituto Lingue, na rua João Caetano, 440. Obrigado pela presença de vocês aí, um bom estreia, um bom espetáculo para vocês. Muito obrigadão. Nesta sexta-feira, dentro do projeto, Clarissa convida lá no Parangolé Bar, a violinista e compositora Clarissa Ferra recebe e celebra a parceria musical com a compositora Thaís Prado. No show, elas mostram as criações que desenvolvem no grupo As Tubas e talvez um pouco mais. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre o espetáculo, porque agora a gente escuta a música com elas. Por favor, com vocês, gurias. Eu que me renda desse destino de prenda, contemporânea, queixa, gaute a dar-se feito oferenda. Contam em mito e lenda, argumentos pra que reprenda, numa tapera ou casca onde o espaço compreenda. A essência do cair da lágrima, consentem ser matéria-prima, terços, costuras, rendas, donas de espera, tudo que oprima. Aquele ingênuo protótipo campesina. Livres galopam centauros, não há atenção que se prenda, como olhar da salamanca pela fenda. Nesse mito ocidental cansado, de um cowboy, um gaute ou um cossaco, semi-bárbaro, anti-intelectual. Mais os mesmos arquétipos, estilo patriarcal. Os anos reinventam verdades, o tempo modifica os cultos, mantém formas de vaidade. Antigo dogma oculto. Defendido como tradicional, opressores oprimindo, doma irracional. Simbólicas atrocidades, inventando adjetivos, tendo prenda como regalo. Suprimento narcísico do pião. Dona de um corpo não seu, sem discussão. Que hoje se narra, dispenso homenagens de autopromoção, interesseira, confissão, romântica, agressão. Harmonizada, dominação simbólica, submissão, trocadilhos de coisificação. Prenda tem voz, conteúdo que adenda, cerne que acenda. Sapiência que não omito, trago, evoco, noutro mito. Medo masculino antigo, Deus amete, intuição. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais música com a Clarissa Ferreira e com a Thaís Prado. Agora a gente fala um pouco sobre teatro, um pouco mais, a gente segue falando sobre teatro, né? As Aventuras e Desventuras de Pinóquio, montagem da Companhia de Atores Independentes de Gravatei, está em cartaz no Teatro Bruno Kiefer até o dia 25 de agosto. Todas as sextas e sábados, essa peça infantil conta a história do boneco de madeira, com muita música, dança e um cenário especial. Eu converso agora com a diretora Marlise Damin e com o ator Paulo Adriene. Sejam bem-vindos aqui no Estação Cultura. Bom, uma história já clássica, né? Mas sempre muito bem aproveitada em todas as conjunturas e talvez nesse momento também, mais do que nunca também, né? Sim. Boa tarde, Domício. Obrigada pelo convite de nós podermos estar aqui na TVE falando um pouco do espetáculo. E, na verdade, sim, é um clássico, né? Da literatura infantil. Mas como foi a nossa proposta, né? O enfoque do espetáculo. Nós gostaríamos de fazer um clássico. Já era um sonho da companhia fazer um espetáculo infantil. Mas nós não queríamos na linha do conto de fadas. Então, após muitas reuniões e estudos, decidimos fazer o Pinóquio. Então, chamamos a nossa escritora, a Anny Minuso, que é uma escritora também da companhia. E ela fez praticamente uma obra nova, a gente pode dizer assim, né? A gente pode dizer que não existe uma palavra ou uma frase que seja da obra do Carlo Collodi original. Então, ela pesquisou muito. Nós pesquisamos muito como companhia e diversas reuniões. E a gente fez um espetáculo, acredito, assim, original. Um espetáculo nosso, com a nossa cara, com a nossa energia. Com aquilo que nós gostaríamos de falar, né? Sobre o Pinóquio. Bom, e aí, falar sobre o Pinóquio é trazer essas questões, assim, da desvalorização do conhecimento, desvalorização do estudo, do respeito. É um pouco nesse caminho que você acaba, a companhia acaba trazendo essa história, é isso? Isso, a gente tem 20 anos de companhia, né? E como a Marise falou, é o nosso primeiro espetáculo infantil. Todo mundo conhece a obra, né? Primos de fazer um clássico, já era um sonho da companhia fazer um espetáculo infantil. Mas nós não queríamos na linha do conto de fadas. Então, após muitas reuniões e estudos, decidimos fazer o Pinóquio. Então, chamamos a nossa escritora, a Anny Minuso, que é uma escritora também da companhia. E ela fez praticamente uma obra nova, a gente pode dizer assim, né? A gente pode dizer que não existe uma palavra ou uma frase que seja da obra do Carlo Collodi original. Então, ela pesquisou muito, nós pesquisamos muito como companhia e diversas reuniões. E a gente fez um espetáculo, acredito, assim, original. Um espetáculo nosso, com a nossa cara, com a nossa energia, com aquilo que nós gostaríamos de falar, né? Sobre o Pinóquio. Bom, e aí, falar sobre o Pinóquio, trazer essas questões, assim, da desvalorização do conhecimento, desvalorização do estudo, do respeito. É um pouco nesse caminho que a companhia acaba trazendo essa história, é isso? Isso, a gente tem 20 anos de companhia, né? E como a Marise falou, é o nosso primeiro espetáculo infantil. Todo mundo conhece a obra, né? Do Carlo Collodi, já teve várias leituras, releituras, né? Tem clássicos, tem um clássico da Disney. Mas o nosso espetáculo, ele realmente tem uma identidade bastante particular, né? Eu acho que é um espetáculo que agrada, tem agradado, porque a gente já está, embora a gente esteja estreando agora em Porto Alegre, a gente já está na estrada há dois anos, vai fazer em outubro, né? Que a gente estreou o espetáculo lá em Gravataí, no Sesc Gravataí. E já circulamos muito pelo interior do estado. E o que é mais bacana da gente salientar, eu acho, sobre o espetáculo, o nosso espetáculo se chama As Aventuras e Desventuras de Pinóquio. Ele fala de algo que é importante que as pessoas escutem hoje em dia, né? A questão da mentira e de como que a gente pode, em detrimento da verdade, a gente pode fazer com que as pessoas e com que as crianças também entendam essa mensagem de um clássico de tantos anos, né? Que foi uma grande inspiração desse italiano Carlo Collodi. É absolutamente necessário que a gente fale disso agora. E também é importante que a gente fale na Casa de Cultura Mário Quintana, nesse espaço fantástico que a gente tem aqui no estado. E que isso possa prevalecer por muitos anos, porque é uma referência nacional, essa Casa de Cultura é nossa e tem sido administrada pelo Gessé Oliveira com muita categoria, com muito louvor. Nós estreamos justamente num momento onde eles têm o projeto Casa Expansiva, né? Expandida. Expandida, perdão. Onde a gente pode circular com tantas pessoas lá dentro da Casa de Cultura, assim, e vendo tanta gente circular. O quanto isso é bacana. Então, eu gostaria de deixar isso também registrado, assim, né? Os equipamentos públicos são realmente muito necessários. Sim. Para a gente encerrar, o que você ia dizer, por favor, Elisa? Não, para nós é muito especial, é importante estarmos na Casa de Cultura nesse momento, né? E faço minhas as palavras do Paulo sobre como é especial estar lá e nos equipamentos públicos, assim, levando a nossa proposta, a nossa ideia de espetáculo, né? Que tem uma visão, assim, muito artesanal da vida, que tem uma visão muito amorosa da vida. E nós não procuramos focar tanto na questão da mentira em si, mas na questão, assim, dos deslizes humanos, né? Que provocam as consequências erradas, digamos assim. As desventuras. As desventuras e as seduções, né? As seduções da vida. Então, e é uma mensagem que serve tanto para crianças como para adultos, né? Que o pai, a mãe, o tio, a avó que for levar a criança, ela também vai receber essa mensagem. Um momento de troca para quem estiver lá no teatro. Essa é a grande função do teatro e das artes, né? Então, as aventuras e desventuras de Pinóquio até o dia 25 de agosto, sempre às 4 horas da tarde, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu só queria falar, corrigir, que não é sextas e sábados, é sábados e domingo, às 16 horas. Certo, feita a correção. Sábados e domingos, às 4 horas da tarde, na Casa de Cultura Mário Quintana. Uma boa temporada por vocês aqui em Porto Alegre, certo? É convidado a nos assistir. Vocês todos em casa também estão convidados, vocês todos aqui no estúdio também estão convidados. Aproveitem o Dia dos Pais, que é domingo que vem agora, e levem o seu filho. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e se divertir muito com o nosso trabalho. Certo. Até a próxima. Obrigada. Bom, a gente vai para o pequeno intervalo e voltamos rapidinho com mais Estação Cultura nesta quarta-feira. Estamos de volta com a Estação Cultura desta quarta-feira, agora para falar sobre artes plásticas. Bonecos Livres é o nome da exposição em cartaz na Associação Rio Grande de Artes Plásticas Francisco Lisboa. Os trabalhos são resultado da oficina Boneca Feia do Ateliê Livre de Porto Alegre. A origem da oficina é a pesquisa de mestrado em artes visuais de Clau Paranhos. 14 alunos mostram as peças produzidas da primeira parte da oficina, que segue durante o segundo semestre. Eu comecei criando uma pesquisa que questiona os padrões de beleza, os padrões do corpo na arte e na contemporaneidade. E a partir dessas referências, a gente conversa e cada participante prepara os seus bonecos. E essa era a minha pesquisa de mestrado, que acabou ficando muito mais interessante do que o próprio fazer das bonecas. Eu comecei a perceber a oficina enquanto ação artística. E eu, no meu trabalho, era muito rígida. Então, eu descartei muito material porque eu achava que nunca estava bom o suficiente. E esse curso meio que abriu, assim, quando eu enxerguei, eu disse, poxa, boneca feia vai me tirar daquela coisa fechada que eu sempre tinha de fazer o molde, de acertar o boneco, de não poder errar, de a cara tinha que estar bonita, o olhinho tinha que estar lindo. E aí, esse curso eu estou tirando amarras, assim. Um dos caminhos que eu encontrei foi fazer o desenho de crianças transformadas em bonecos. Aqui eu tenho um desenho de uma criança que eu fiz, no caso que ela chamou o papai sereio. Ali é também um outro desenho que eu procuro copiar exatamente como as crianças desenham o cabelo. O que a gente procura sempre nesses bonecos é colocar a alma das pessoas ou a alma daquele boneco ou o que ele quer que tu queres que ele represente para ti. Como são bonecos feios, né? Já é justamente para questionar esses padrões, essa padronização que nós vivemos na atualidade. Então, não houve uma escolha. Eles puderam, cada participante teve a liberdade de expor o boneco que quisesse. A gente tenta sempre fazer uma coisa que não é, procurando o ideal, a gente foge muito dele. Que o ideal, na verdade, é estar no olho de quem vê. A exposição fica até o dia 9 de agosto na Associação Chico Lisboa. As matrículas para o próximo módulo de criação de bonecos estão abertas. Em dezembro, há outra mostra das peças, mas desta vez, no Centro Cultural da URGS. As matrículas para o próximo módulo de criação de bonecos. Pelos, 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 pelos cabelos negros como a noite a brotar. Pelos poros, imploro deixar despontar. Pelos, 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 pelos poros. O simplário está... Sem se cortar, sem se cortar, sem se raspar. Sem se rasgar, sem se arrancar. Pelos, 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 Como a noite a brotar pelos poros, imploro, deixa as mina despontar pelos pelos, pelos poros. O simplório está sem se cortar, sem se raspar, sem se rasgar, sem se arrancar pelos, pelos. Bom, e toda a segunda, toda a segunda sexta-feira do mês, no Parangolé, a Clarissa Ferreira recebe um artista convidado. E agora, no dia 9 de agosto, ela divide o palco com a compositora Thais Prado, parceria musical do grupo As Tubas. Então, uma parceria que não é nova. Então, como é que vai ser esse encontro de vocês? Sejam bem-vindos aqui com a Estação Cultura mais uma vez. Obrigada, obrigada. Então, essa é a quarta edição, né? A gente está fazendo um encontro mensal, sempre convidando amigos musicistas, amigos e amigas musicistas que já desenvolvam trabalhos comigo em outros lugares ou não também. E nesse mês, estou tendo a felicidade de ter a Thais, nessa sexta-feira. Thais já é uma parceira, amiga íntima, pessoa presente na minha vida. E a gente se conheceu, inclusive, numa oficina de escrita com Alice Ruiz. E desde então, a gente começou a trocar ideias, assim, a gente viu uma afinidade de referências também. E aí, depois, a gente veio ali em março de 2018, surgiu As Tubas, né? Que é um grupo que a gente vem trabalhando também, desenvolvendo muitas criações artísticas. E a gente, e a Thais também faz parte, a gente vem trabalhando fortemente ali nas tubas. E também, juntas, a gente faz a residência também do Projeto Conte, uma residência artística, onde a gente pira e cria e tem devaneios epifânicos. Então, já é uma parceria nessa trajetória, desde que a gente se conhece, né? E vamos fazer esse som sexta-feira. Bom, e além dessas parcerias, né? Tem, como tu disseste, as questões que vocês se identificam e de trabalhos que são... Cada um tem os seus trabalhos paralelos, mas que se cruzam em várias questões, né, Thais? Sim, sim, justamente. E uma das coisas que a gente trabalha nas tubas e que a gente está podendo aplicar no Duo agora é a minha incursão no baixo e no violão, que é uma coisa que eu não estou acostumada. E a gente trabalha muito essa questão de fazer enquanto está aprendendo e a gente fica boa no que a gente faz, né? Então, eu fico muito honrada e me sinto muito privilegiada de dividir esse espaço com ela. Vai ser bem legal. Bom, tu também tem um trabalho, justamente, como tu falaste, tu está também trabalhando mais do teu lado instrumentista, mas também tem um lado bastante intérprete, né? Onde tu canta várias canções, né? De outras grandes cantoras, grandes intérpretes também. Tem esse momento também nesse show? Como é que vai ser esse repertório de vocês? Certamente. A gente tem várias compositoras que a gente admira e letristas. E além de outros compositores também, a gente não separou para o gênero dessa vez. E a gente compartilha influência, sei lá, tem o Itamar, que é uma influência forte. E coisas nossas e coisas de amigas também. E a gente vai fazer tudo o que a gente soubesse. Espaço para experimentar também, para testar algumas coisas, algumas músicas também, Cláudia? Sim, tem sido esse projeto. A ideia é experimentar mesmo, vivenciar a música, assim, com amigos e com pessoas que... Ali se cria uma oportunidade, na verdade, desse convívio, né? Musical. E fico muito feliz. Tenho feito, nas três edições, já passou o Renato Miller, acordeonista, Tamires Duarte, contrabaixista, o Neuro Júnior, violonista. Então, cada encontro é um repertório, uma intersecção de interesses ali em comum. E a gente faz e tem sido muito legal, muito feliz. Interessante também pensar, né? Justamente a partir de tu que está convidando, né? Que faz os convites. Tu tem intersecção com vários gêneros musicais, também a gente pode se dizer. Então, esses estilos musicais que vão passar por ali acabam variando bastante também, né? Sim, total. Tem noites que são... Já tiveram noites totalmente instrumentais, só instrumentais. Essa é bastante autoral, tem bastante composição minha e da Thaís. Então, vai mudando a cada encontro. Então, interessante para quem, principalmente para quem quer ouvir o que está sendo feito nesse momento aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro do Sul, composições autorais. Nessa mais uma edição do Clarissa. Convida, Clarissa Ferreira convida, convidando essa vez a Thaís Prado. Dia 9, a partir das 21 horas, para Angolé Bar, ali na Rua Lima e Silva. Número 240, enquanto a Clarissa vai trocando de instrumento aqui. Eu vou encerrando o programa. Queria também agradecer a presença de vocês, gurias. A gente agradece. Muito obrigada, muito obrigada mais uma vez. Muito importante esse espaço aqui, desse programa, essa TV maravilhosa. Não só é um espaço importante, não só para a gente fazer música, demonstrar o que está sendo feito, mas também falar um pouco sobre os processos. Já que a gente falou, agora a gente volta a ouvir música um pouco mais da Clarissa Ferreira e da Thaís Prado. E amanhã a gente volta ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, com mais uma edição do Estação Cultura. Por favor, gurias, com vocês. Nasço flor, me torno pedra. Exigência de ser forte, não há sul e não há norte, que destinem minhas ideias. Na terra de senhores, planto e colho o recomeço, vai e vende uma história que sempre remarca o preço. Já nasci no contratempo da costela do Adão, não bradaram liberdade, fui escravada a opressão. Paria um povo retumbante, que gritava por fogo, padecia aos olhos deles. Voltei das brasas a lutar de novo. Quis um dia o silêncio, pra no peito um descanso, mas a paz eu não alcanço. Talvez só o que resta no paradeiro do mundo, calar meu choro profundo e meu direito clamar. Já nasci no contratempo da costela do Adão.